Fala pessoal, eu sou o Eduardo Santos do canal Dia de Garimpo Dia de Garimpo de hoje, vamos mostrar um pouco ali da feira do sítio cercado ali que fica na região do ganchinho fica exatamente ali na rua Eduardo Pinto da Rocha, a esquina com a Jandai do Sul vale a pena você dar uma passada lá todo sábado num lugarzinho bacana, você poder multiplicar o dinheiro ali comprar alguma coisinha ali barata e revender aí na internet como você pretender vender pros amigos, talvez, pros parentes e ganhar o dinheiro, duplicar o dinheiro e chegar a um objetivo bem interessante e antes de apoiar o vídeo, vou pedir pra vocês aí, dá uma forcinha pra gente curte, compartilha, deixa um like ali, deixa um comentário lá embaixo pra saber o que vocês estão com a gente ali e não se esqueça de escrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações e é isso aí, vamos lá com a gente, vamos ver o que tem de boa naquela feira lá e lembrando, eu não vou mostrar mais assim todos os produtos que eu compro às vezes eu mostro alguma coisa, mas não tudo porque tudo hoje tá meio que relacionado ao vídeo do lixo ao carro então se eu ficar mostrando, eu vou dar muito spoiler, né então vamos deixar em todo sábado aí vocês vão ver o que que tá dando essas negociações aí beleza? mas vamos lá, vamos ver o que tem de boa nessa feira a gente vai ver o que tem de boa naquela feira a gente vai ver o que tem de boa naquela feira é isso que eles são bons, eles podem usar um ou dois um ou dois, né quanto tem esse aqui, pia? esse é o que passa a gente, pia pia olha o outro e esse? e esse? vai, vai ficar errado, qualquer um gente, vai, vai, vai vem, vem, vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vai se tricando ali, estragando as pistas aí Essa máquina é 220 ou? Não, 127 127 Mas se for um transformadorzinho aqui, esse daí dá uma rodada de 120 também Leva baratinho o motorzinho, vê se pode ser aqui pequenininho E aí